A diretoria aqui do bairro me procurou para me colaborar com a associação e daí eu ajudei a organizar o torneio. E brevemente, eu acho que para setembro, pretendemos fazer outro torneio e com mais antecedência para organizar melhor, porque fazemos mais organizado que foi esse aí. Esses eventos esportivos são importantes para a integração, comunidade, pessoal confraternizar, a gente faz a janta, janta todo mundo junto, faz a brincadeira do esporte. E é extremamente importante realmente para a união da comunidade. Com certeza vai gerar renda, vai auxiliar na nossa luta que a gente está tentando melhorar aqui, a área de lazer do pessoal, o próprio pavilhão, a gente está nessa luta com melhorias. Então com certeza vai ser mais um evento e virão mais pela frente em prol da associação de moradores. E aí E aí